O Brasil tem 18 milhões de moradias irregulares, ou seja, 18 milhões de moradias que não possuem a sua certidão de nascimento, ou seja, não possuem a matrícula do cartório de registro de imóveis, o que popularmente se chama de escritura definitiva. Quando se fala numa ocupação, logo, a especulação imobiliária, o suporte dos donos das terras, dizem Estão ferindo o direito de propriedade, entraram na minha área. Só que nós não podemos esquecer que o Código Civil é bem claro. Ele traz o artigo de 1.275, ensino 3º, traz o abandono. Então, quando esses imóveis estão abandonados, não estão cumprindo a sua função social, nada mais justo do que se façam as ocupações. Ainda mais nesse governo, que terminou o programa Minha Casa Minha Vida, que terminou o programa Papel Passado de Revolução Fundiária. A única saída é irmos para a luta, irmos para as ocupações, pressionar de forma clara para que se faça a luta pela moradia, para que o Estado cumpra o direito constitucional, nos dê o nosso direito constitucional, que é a luta pela moradia, que é a moradia digna e regularizada. Agora, com esse governo fascista, existe aí uma tentativa muito clara de retirar as pessoas que moram nas ocupações, que moram nos bairros irregulares. Então, nós precisamos ter na ponta da língua, saber na ponta da língua que nós temos nosso direito. Se você mora num imóvel de até 250 metros quadrados, por 5 anos de interrupção da vida, e esse é o seu único imóvel, você tem o direito de ser declarado proprietário deste imóvel. Não importa se você ocupou, não importa se você comprou e pagou por esse imóvel. Mas nós temos um problema, o direito não protege quem morre. Então, o objetivo desse vídeo é despertar para que você busque o seu direito. Não fique esperando que a especulação imobiliária bata na sua porta. vá buscar esse direito. Entre com as ações, peça a uso campeão especial urbana, peça a uso campeão especial constitucional. Isso está na Constituição Federal, artigo 183. Diz exatamente isso que eu falei. Se você mora num imóvel de até 250 metros quadrados, por 5 anos de interrupção da vida, e esse é o seu único imóvel, você tem o direito de ser declarado proprietário deste imóvel. E não pense que esse problema é só o seu, não. Nós temos 18 milhões de moradias no país que sofrem exatamente com o mesmo problema que você. A pessoa tem a sua casa, mas não tem o seu documento. Vamos lutar por esse documento, vamos lutar para que as pessoas tenham o seu imóvel regularizado. Não vamos deixar que a especulação imobiliária e os fascistas tomem conta do nosso país.